Fala galera, aqui é o Rios, estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez de volta com o Tale of Chilia Ao que tudo indica, essa é a última parte, tá, esse é o último vídeo da série Então, já estamos trajados aqui, eu realmente não lembro de ter colocado essa roupa nela já E por esse motivo eu estou trazendo ela hoje Eu acho estranho, tipo, qualquer coisa que você faça cortar o diálogo, saca, tipo, aparece o texto e isso é bom, né Mas realmente corta a fala Desculpa aí galera, ainda estou meio mal Vamos repassar então tudo que a gente está usando Eu optei por deixar o cabelo dela normal Tem esses dois aqui, ó Mas eu vou deixar o dela normal, tá Tem vários outros, né, a gente tem vários outros, ó Tem uns bem estilosos Mas eu optei por deixar o da Mila normal, ok E a roupa, como eu disse, eu não tinha, eu não me lembrava de ter usado ela Talvez eu tenha usado, mas eu realmente não me lembrava Então por isso que eu coloquei ela Caso eu não tenha mostrado no vídeo, né, pelo menos a gente mostra agora no final A Leia, eu lembro que eu já usei todas as roupas Eu fui passando uma por uma e eu lembro que eu usei todas Então eu optei por deixar ela nessa Né, de estudante O Alvin eu também usei todas, eu verifiquei Então eu vou deixar ele com essa O Jude também, tá Todos eles também, eu já passei todos Talvez o que eu não tenha passado De todos Seria o traje de banho, né Que todos os Tales of Todos os Tales of que eu joguei Tem esses trajes, assim Né, dos atuais, pelo menos É Tem esses trajes de banho Eu não coloquei Eu acho que foi o único traje que eu não coloquei Por motivos óbvios É, YouTube Então eu optei por Por deixar O cabelo eu nem tinha reparado que tinha mudado Então Não dá muita diferença Não dá nenhuma diferença Então, tanto faz O da Elise Foi difícil escolher o que eu queria pro último vídeo Mas eu acabei escolhendo esse daqui Eu ia colocar Eu ia colocar o Um vestido Que ela tem também Que eu acho legal pra caramba Mas eu optei por deixar esse O cabelo eu não mexi Dá pra mexer Mas eu gostei desse cabelo aqui Dá pra colocar O normal dela também Mas eu gostei muito Desse cabelo que ela tá agora É E o Rowan Eu optei por deixar essa roupa aqui A gente tava com outra No vídeo passado Eu optei por deixar essa Pra finalizar a série Que eu acho legal também Tem dois uniformes dele Que eu acho muito legal Que é essa daqui E essa daqui Só que eu não gosto muito Da sunguinha dele Mas eu acho legal Essa parada de cima Então eu vou deixar ele Com essa daqui Orbs de Lilio Já tá todas usadas A gente já tá Num nível bem alto Que eu farmei em off Um pouquinho Preguiça Tava com muita preguiça De farmar Mas Farmei Usei todas as comidas Que eu tinha Eu acho É Sobrou essas duas aqui Que eu achei no baú No vídeo passado É Tem alguns itenzinhos aí Mas eu não vou vender Não vou desfazer deles não Tem Tem telismã pra caralho É Aqui é o Aqui é as paradas As roupas E as roupas Sem Sem nome Porque é japonês Eu acho Os minerais Que eu não vou precisar Utilizar Nem nada As chaves Que a gente pega No jogo Pra coisas específicas E aqui é onde Ficam as DLCs Caso você tenha Alguma DLC E não saiba Tem alguns DLCs Que tá de graça Na PSN Então corre lá Se você tem esse jogo Se você comprou Mídia digital Mídia física Que tá bem carinho Mídia física ainda Ainda não né Tá bem carinho Porque já é Antigo um pouco O jogo né Então a intenção Agora é só Encarecer tá Então Compre mídia digital Caso vocês queiram É mais barato Hoje em dia Do Play 3 E é isso As DLCs Ficam aqui Só pra avisar Artes As artes Eu mudei Como eu falei No vídeo anterior O L Eu vou deixar Só pra Golpes Que eu saiba Que tem a combinação Com alguém E esses golpes Aqui tem combinações Com o Alvin E com o Jude E com o Rowan Ok E acho que com a Leia Também tem alguma coisa E essas daqui Não tem Mas essas daqui São os espíritos Tá Então cada um É um espírito Eu não coloquei Todos os espíritos Falta o espírito Da Da terra Que eu posso Colocar aqui No lugar de Sentença de Morte Que É esse Gnome Mas eu não achei Ele tão legal Cara Não achei ele Tão legal Quanto eu achei Que seria Condenação Também é uma Muito legal Mas não é De espírito nenhum Quando for de espírito Vai aparecer Um desenhinho Ali Tá vendo Que tá Gnome E na frente Lá no meio Da tela Tá Um desenho Tipo Cada coloração Corresponde Eu sei que tá Em japonês Mas cada Coloração Corresponde A um espírito Né Então Undyne É o espírito Da água Cor azul Destaca bem Sylph É o espírito Do vento Gnome É o espírito Da terra E Efrut É o espírito Do fogo Tá Então Eu vou colocar Aqui o gnome Só pra falar Que eu usei Todos E tinha Uma caverna Por aqui Por perto Da onde a gente Tá agora Que ela tem Um puzzlezinho Eu ia procurar O puzzle Mas eu fiquei Com muita preguiça Também Eu sempre fico Com preguiça De procurar Essas coisas Quando a gente Tá no final Do jogo Saca Então repassando As armas Que eu estou Usando É Tô usando Essa daqui Essa espada Aqui pra ela Hoje a porosa Arco rônico Pra cabeça Armadura Cartigan gótico E Acessório Elemental Esse acessório Eu tenho a impressão De que ele Eu ganhei De alguma maneira Muito bizarra Eu acho que Eu acho que Veio numa Das DLCs Tanto ele Quanto esses Dois itens Aqui ó Pedra de afinidade E a legendrita É Por que Que eu acho isso Porque isso é um item Muito roubado Se for ver Ele aumenta A resistência A todos os elementos Em 30% Todos os elementos Cara É Isso é bem legal E como a gente Vai lutar Contra Aquela mina lá Que tem Poderes elementais Assim como eu Como a Mila É Então tipo É muito importante Ter isso Pra Elise Pra Leia Eu vou passar rapidão Pra Leia O cajado De asta O arco De platino Proteção De platino Também E eu optei Por deixar A bota Que ela aumenta Um pouco A agilidade A defesa E tipo assim Como eu quero Que ela Que ela Fique viva O máximo De tempo Possível Então correr E ter uma defesa Alta O máximo Que eu A melhor coisa Que eu puder É fazer Por ela Eu vou fazer Eu vou deixar Porque eu preciso Que ela tanque Que ela cure Né O Alvin Eu confesso Que tipo assim Essas outras armas Aqui a gente ganha Basicamente a gente ganha Porque eu vi na loja E a arma mais E a última arma liberada Pra gente até agora Ainda é mais fraca Que essas daqui Então tipo Até esse punho Tiranos Aqui É Essa do Alvin Essa da Leia Na verdade De todos Menos da Da Mila Tá Eles Eles Se atualizaram Sozinho Então eu acho Que é devido Aquele tempo Em que a Mila Tava É Entre aspas Morta Né E Passou aquele tempo Então eu acho Que Ela voltou E o pessoal Já tinha meio Que se atualizado Ok Não sabemos Exatamente Quanto tempo Passou Quanto tempo Se passou Mas aparentemente Passou bastante tempo Então Casco Dourado Reflexos E Bota De E erro Também não faço a menor ideia Mas ele aumenta Agilidade E defesa Aqui Pedra de Sincronia Essa também Vem Eu acho Que também Vem de alguma DLC Ou alguma coisa Porque eu nunca tinha Eu nunca Eu não lembro De ter isso no inventário Mas ele aumenta A duração Do sobrelimite Ok Que é aquela Barrinha Alaranjada Que fica Quando a gente Tá carregado Ao máximo De mana Vamos dizer assim Então Pra Mila E o Jude Ou pra Leia E o Jude Seja Quem esteja Junto com o Jude Vai ser ótimo Proteção De platino Mesma coisa Da Leia Tocado De médico Isso daqui Eu vou trocar Por isso Que ele é melhor E os punhos Tiranas Ok Aqui na Elise Báculo de La Suerte Seria Bastão da Sorte Alguma coisa assim Cinta celestial Capa de platino E amuleto Antiselado Antiselamento Eu optei Por deixar Ele Porque eu não Quero que tirem As ars dela Caso eu queira Usar ela Mas Provavelmente Não vou usar Provavelmente Eu vou ficar Com o mesmo time Que eu estou Agora Que é Leia Mila Jude E Alvin É isso daí Mas caso For necessário Eu coloco Tá Provavelmente Em combate O que eu posso mudar É isso daí É só o acessório Tá Então talvez Eu mude Isso daqui Pra Pra esse talismã Cadê Não tá aqui Acho que deixei em outro Ah Isso também Seria bom Isso também Ah Bom É isso Eu esqueci O do Rowan Né O do Rowan Não tava nem Com acessório Vou colocar Esse daqui O do Rowan Tá aí pra vocês Copiarem Caso vocês quiserem Mas não é nada Demais Tá Ah É isso Vamos nessa Eu sei que eu falei Pra caramba Mas achei necessário Explicar Juve Você está Surda Agora Vamos nos olhar Antes de ir Vamos olhar Mais olhando Mais olhando Uh, não tão rápido O que agora? Você realmente acha que podemos ser Gaius e Musei assim? Não diga-me que você está ficando fracos. Eu não acho que isso é o que ele impõe. Nós precisamos cuidar de algum negócio de volta em Rizamaxia? Nós podemos voltar? Sim, nós provavelmente podemos voltar a Rizamaxia de Rizamaxia da Temporal Crossroads. Alvin tem um ponto. Nós não podemos esperar ajuda de qualquer um. Em outras palavras, nós devemos estar preparados completamente. Certo. Nós temos que pensar essas coisas. Nós estamos em nosso próprio, porém. Bom ponto. Isso daqui... É só para o jogo te lembrar que você... Se você precisa fazer alguma coisa, se você precisa fazer alguma side mission, para você fazer através daqui. Tem a lista de sucessos aqui, ó. Secundárias. Então, mostra todos aqui, tá? Tem algumas que precisam ser feitas em capítulos certos, tá? Então, olha ali, ó. Capítulo 1, missão falida, né? Missão fracassada. Então, tem missões que precisam ser feitas na hora. Por isso que você... que a gente, como jogador, tem que lembrar de fazer elas sempre, né? Eu não estava nem ligando para a side mission. Então, para mim, cagou, né? Então é isso. Vamos lá. Estão prontos, todo mundo? A última vez, tem que casar o Teepo! Ei, não é verdade! Entendi. Não se preocupe. Estamos todos ligados para o mesmo destino. Eu acho que nunca vamos conseguir fazer as coisas como grupo. Ei, já funcionou para nós até agora. Acho que você está certo. Bem, parece que estamos indo. O que lugar é doido? O que lugar é doido? Você deve ter usado o poder de Maxwell para alterar as coisas aqui. Onde está Leia? Onde você vai? Eu encontrei outra brecha, como a que nós entramos. Não diga que você entrou. Eu fiz. Isso leva a Riza e Maxia. Então, isso é o caminho errado. Então, Gaius e Musem devem ser assim. Isso apresenta um dilema. Não. Eu pensava que nós apenas seguiremos o mesmo caminho que a última vez. Na sua idade, Rowan. Nunca assume que as coisas serão simples. É. Oh, oh. Bem, disse. Nós temos outros perigos para contender com, além de Gaius e Musem. Muito bem. O que é isso? Vamos ouvir isso aqui. O que é isso? Ok. Isso daqui é de onde a gente veio, tá? Então, não é lá. Dá para ver alguma coisa por aqui. Tá, porra. Se eu saltar aqui, eu não posso continuar. É saltar aqui, mas o que será que tem lá embaixo, né? Bom, vamos tentar o outro caminho então primeiro. Eita, pegou. Não, estamos aqui. Estamos aqui. No tempo para a break. Não é para a break. Não é uma tristeza. Não era bem. Não era. Não era bem. Não era bem. Não era bem. Vamos descartar isso. Vamos atrás disso. O que é isso? Ah, esse item aqui, deixa eu ver, hum, tinha que usar isso também. Ah, existe isso daqui chamado relógio de arena, que ele deixa os inimigos lentos por um período. E isso daqui reduz o dano de amigos e inimigos em 50%. Temos que usar ele mais uma vez pra poder tirar o efeito, pra poder voltar ao normal. Então quando a gente ativa esse item, a gente precisa de D2 dele pra poder desativar depois, saca? É um item bem bolado, mas a gente vai usar bastante, eu acho que a gente vai usar mais, bastante, é foda. Acho que a gente vai usar mais esse daqui, relógio da arena. Isso daqui volta pro... Ok, agora voltamos pra Risa Max, então a gente pode viajar pros dois lados ao mesmo tempo, né? Então, o que que eu vou fazer é cair lá naquele lugar agora. Ó, tem como abrir esse daqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar, que eu posso cuidar de mim mesmo. Eu vou salvar aqui, só porque eu não sei o que é que pode acontecer. Desencargo de consciência, né? O que é que eu vou fazer é que eu vou fazer é que eu vou fazer. Para o tempo que eu posso lembrar. Quando eu era a tua idade, eu já era um veterano. Confira-me, filho. Eu sou um pouco mais inteligente do que eu me vejo. Eu já tive o suficiente para conseguir isso. Desde que o seu apoio leva o peso de experiência, eu vou lembrar-lo bem. Ah, vamos lá. Não há razão de trazer os espíritos. Você faça o seu trabalho e deixe-me fazer o meu. Eu vou lidar com a pesquisa. Sim, ok. Vamos lá. Ué! Muito bem. Ué! Olha aí. Wingo. Então você conseguiu isso tão longe. Eu acho que você não vai apenas nos passar. Claro que não. Você deve saber bem o suficiente porquê eu estou antes de você. Volve agora. Você sabe que não podemos obrigar a isso. Por que você é tão adorado em conhecê-lo? Devemos ir para o seu exigente e descoberto o seu exigente. É a única forma para que os povos de Reza, Maxia e Olympias vieram juntos. Então você deixou com os Olympians agora. A sua maldade de verdadeira me afronta. Eu não entendo o que o seu exigente vê em você. Você vai morrer aqui antes de você se tornar um desigual para ele. Opa! Hora da treta! Opa! Opa! Caguei, caguei, caguei! Opa! 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 O bom é que o ataque desse cara só vai em um, eu tô preocupado mesmo, é com o futuro boss. O que? 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 Nossa, deixei uma. Não morreu. Tô sem mana. Ok, acabou. Eu gostei de que tivéssemos em diferentes circunstâncias. Rowan. Eu gostei de que tivéssemos. Tá certo. Se destruirmos os Spirixos, o mundo vai mudar. Você não pode forçar o mundo por um caminho que não escolhe por si mesmo. Isso é uma revelação que eu finalmente acabei de aceitar. Rowan. Só agora que você está lá, depois de tudo que se transpirou. Na frente da luta, eu sou patético de você. Mas... Eu não estou terminado com você. Eu tenho que ajudar a sua senhora, achieve sua visão. Por que você se empurra para o limite? Silêncio! Sim. Wingle, Gaius não matou todos nós por exatamente o mesmo motivo. Que ele mantém você na sua parte. Se você morrer aqui, então Gaius' ideias vão... Não outra palavra. Diga mais, Ilbert. Não outra palavra. Não outra palavra. Isso pode ser uma reação ao booster? Eu? Eu sou sovielte. Eu sou sovielte. Eu não sei se você. Eu sou sovielte. 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 Oi, Nuzi. Tiora a speaker a spela já. Jai or sei ordo. Kumba. Filial meba. Agora o que? Eu não posso deixar exatamente essas caixas em um único barco. Certo, Alvin! Espere de se aproximar! Huh? Você vai conseguir. Apenas espalda suas mãos e acredita em você. Agora quem é um grande lixo? Mas, sério, o que é o plano? Sem voltar lá. Rowan, eu gosto de dizer isso, mas é difícil acreditar que Wingull sobrevive isso. Eu sei. Mas ainda, acho que ouviu a sua voz no final. O que ele disse? Eu não consegui fazer suas palavras. Enquanto, não é algo que requer a nossa atenção no momento. Precisamos nos concentrar em como nos exprimir do nosso presente predicamento. Certo. Eu acho que o melhor plano é que cada um de nós se movimentar separadamente. Todos estamos indo para o mesmo lugar, apesar de tudo. Isso é uma corrida? Nós todos sabemos que eu vou pegar o Gaios primeiro. Foi essa mentira para descargar aqueles de nós que chegarão a ele mais tarde? Oh, Gramps! Você está ficando feitosa. Ha! Eu vou totalmente ser primeiro! Eu vou dizer o nome ao Gaios para todos! Zing! Boa coisa, Elise! Feliz treino, todos! Ui! Ah, é tipo uma corrida mesmo? Corrida com obstáculo, né? O obstáculo é não parar para pegar os itens. Eu já perdi nesse caso. Auuu! Caguei no patê! Ih, caguei no patê! Ih, caguei no patê! Pai, sua boca! Não! Automaura! T burnout! Eu acho que a Fiquei preso nesse bagulho Eita, que grande! 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 Falar o que, né? A Mila é bem ao ar também. Mas é a Fuljona. Basicamente o plano do cara é deixar todo mundo preso nesse, nesse lugar, tá ligado? Ok, soninho. Balançando o rabo. Vocês viram? Estranho. Pra lá não tem nada. Tã-tã... Tã-tã-tã-tã... Ó! Tchau. Hum, vou talvez naquele lugar. De novo. Gaius! Musei! Eu não entendo. Por que você está tentando nos impedir? Eu te ensino. Deixe isso, e você vai perder a pessoa que é mais amada para você. Se eu correr, eu não vou poder enfrentar ela. Então eu realmente perderia ela. Mila, você já tem algo importante para proteger. E eu não posso deixar ele ver me voltar. De novo. Então eu não vou... Eu não vou correr. E eu vou lutar. Lá vem o apelão. Eita. Eita. Esse olho aí é de maconheiro. Seu maconheiro! Se você chegar tão longe, não tem necessidade de voltar mais tempo. Musei! Eita. 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 Se você chegar tão longe. Se você chegar tão longe, não tem necessidade de voltar mais tempo. Usei! Sim. Eu... ... ... ... ... Nossa, ele taca veneno também. Eu não posso, não? Eita. Eu tenho o que você tem, você não vai ter uma chance. Vamos ver como... Ela está com confusão. Você está capaz de durar contra nós. Nós vamos durar até que nós te derrotemos. Vamos fazer isso, Mila. Vamos terminar isso. Ei, deixa eu lidar com isso. Oh! Tá pua! Ei! Eu te senti esperando? Claro que eu fiz. Não tem felizes? Por que você vai dançar de Deus? Não vê que ele é justo... Vamos dizer que eu me cansava de desprender todos. Lá! Eu sou eu. Eu sei que é onde eu perdoe. Eu tô só roubando aqui Tá bom Quebrou o mundo Pfff 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 Sim. Mila... O que você está falando? Eu decido que se tornasse Maxwell. Então esse foi o seu plano. Agora, se você quiser... Mila... Você pode usar a maneira de se tornar mais humana. Entendi. Cuidado sobre os espíritos. Espera! Jude, eu tenho medo que isso seja o dia. Nossos fatos sempre foram interrompidos em uma forma misteriosa. Obrigado por tudo. Espere! Eu... Eu me desculpe por todos os tempos que eu estava mal. Mas agora... Eu acho que vou estar bem. Mila! Elisa quer saber que ela te ama muito! Claro que eu também. Eu... 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 Amém. Míla, tudo bem. Míla, tudo bem. Eu sou o Senhor dos Espíritos. Desde agora, eu sou o Míla Maxwell, o Senhor dos Espíritos. Estarei bem. Estarei bem. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou de medicina, então por agora eu estou ajudando em casa da minha família. Você está bem lá, Leia? Claro, muito obrigado, pai. Vocês dois, rápida de ir ao lado. Sim, senhora. Mas eu tenho um sonho agora. Desculpe, eu tenho um sonho agora. Eu quero desculpe e criar uma família que gosta de você. Como a mamãe e pai. Eu vou definitivamente fazer o meu melhor. Eu não sei se as coisas funcionam, mas eu tenho que tentar. Estou bem forte. Ellie, seus amigos estão aqui! Ok, eu estou chegando! Eu tenho notícias! Eu vou para a mesma escola que a sua mãe graduou. Então? O que você acha dele? Eu até fiz alguns amigos lá. Mas ele ainda não é muito confortável quando eu come para a conversa. Você é tão engraçado, Leia. Mesmo assim, eu ainda adoro estar capaz de gastar tempo com eles. Gaios espera o dia, quando a promissão que nós fizemos para ele se torna uma realidade. Para a minha parte, estou gostando de gostar de gostar de gostar de gostar de gostar de gostar de gostar. Eita lá, guys! Mais um jogo para a conta! Eita lá, guys! Mais um jogo para a conta! E eu não entendi se a Mila ficou com o Jude no final ou não. Pelo jeito parei que sim, né? Foi os únicos que não mostrou, né? Acho que sim, tomara que sim! Bom, é isso! Espero que vocês tenham gostado! Fiquem aí com os créditos aí! Não sei se vai rolar pros créditos, qualquer coisa eu vou cortar! E é isso! Um grande abraço a todos! Falou! Fui! 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 E a resultados... Fui, foram misturados. Mas ainda, atentamente, mais e menos pessoas estão começando a perceber o potencial do Spyright. Amém. 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 Mílá! Mila! I am proud of the past I have chosen. I am proud of the past I have chosen. I am proud of the past I have chosen. I am proud of the past I have chosen. I am proud of the past I have chosen. I am proud of the past I have chosen.